Música Galera, vou abastecer aqui 3,89 o etanol Que absurdo, hein? 4,69 a gasolina comum Meu Deus do céu Que coisa, rapaz Como é que pode ter um preço assim tão alto do combustível Mas ainda bem que a gente está aqui com 3 cilindros aqui Que é um carrinho mais econômico um pouco Não tem gás aqui onde eu estou Mas vamos lá, né, galera? Vamos economizar da forma que dá Beleza? Daqui a pouco nós estamos lá Nós vamos bater um papo Porque a rua aqui está meio complicada Para você filmar de tanto Tanto buraco que tem aqui Mas o pessoal está em reforma aqui também Então é por isso Agora, me assusta aqui também Rapaz do céu Que tem Que tem de pardalzinho aqui para multar Você tem que estar esperto aqui, hein, galera? Mas é isso aí Vamos falar de coisa boa, galera? Vamos mostrar aí um pouco Do que tem pela frente Tamo junto Fala, galera que acompanha o nosso canal Top no Gás Seja bem-vindo a mais um vídeo E dessa vez eu estou fazendo um vídeo Aqui próximo de Fortaleza, no Ceará Olha só que bacana, né? Estou exatamente em Canoa Quebrada Não sei ainda por que é esse nome Mas se você é da região Já vai deixando seus comentários aqui Para falar por que Canoa Quebrada Galera, eu estou... Olha só quem é meu companheiro de viagem aqui Esse Fiat Argo, né? Três cilindros Estou rodando com ele aqui na região E realmente eu estou encantado Com o atendimento e a receptividade Do povo nordestino, né? Em especial aqui nessa região Um povo bem bacana, receptivo Que realmente se alegra, né? Mesmo diante das dificuldades Porque... Galera, eu vou falar uma coisa para vocês Pensa numa gasolina cara aqui 4,79 Um negócio assim E o etanol também 3,99 Eu achei um absurdo dos absurdos Em Londrina ainda o etanol é bem mais barato GNV lá é caro Mas aqui é um pouco mais barato O que acaba as pessoas passando o seu carro a gás Justamente pelo preço alto, né? A gente gostaria que na verdade a realidade fosse outra Que as pessoas buscassem o gás natural Pela economia, pelo rendimento Por menos poluir o meio ambiente Mas infelizmente as pessoas acabam se obrigando Pelo alto preço da gasolina Essa é uma triste realidade Não somente dessa região Mas no Rio de Janeiro também A gasolina é tão absurda Então a gente fica triste com isso Porque se sobe a gasolina Sobe um monte de coisa Então é sem sentido Esses aumentos abusivos da gasolina Mas tirando essa parte, galera Eu vou mostrar alguns flashzinhos Da minha viagem aqui nessa região Algumas partes que a gente visitou As praias lindas daqui dessa região E eventualmente a gente vai conversando Com alguém no caminho também Deixa aquele like Muito obrigado Vocês que gostam do nosso canal Vocês que gostam do canal Top no Gas A gente sempre traz um conteúdo para vocês Com muito amor Com muito carinho Tamo junto Olha aí, galera Estou aqui com o seu Maurício Que está chamando o bug para nós Isso, isso E aí, seu Maurício Bom dia Você seja bem-vindo em Canoa Quebrada Em nome de Jesus Que você possa fazer um passeio e voltar Que Deus está no controle de tudo Amém? Isso aí, rap Bom dia para vocês e a família Um abraço Valeu, muito obrigado Isso mesmo Tamo junto Olha o buguinho aí Olha o buguinho Chegou aqui uma ferrarinha aqui Ferrarinha rosa Show Esse aí é o motorista? Como é o seu nome? Rubinho Rubinho? O barriquelo Não é o barriquelo não? Vai levar, né? Rapaz, se tu for devagar Você vai ver só É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.